Olá, eu sou Yuri Brito da Cambium Networks. Para mim é um prazer estar aqui na WDC para poder falar um pouquinho da nossa do nosso portfólio. Hoje vamos falar um pouco da linha CN Pilot, que é justamente o nosso equipamento Wi-Fi 802.11. É um equipamento para provimento de internet em ambientes indoor, para poder você conectar com o seu celular, para ambientes outdoor. A nossa plataforma é muito robusta. Para vocês terem uma ideia, é a plataforma definitiva do Carnaval de Salvador. Já tem quatro anos que todo o Carnaval de Salvador os grandes camarotes utilizam a nossa plataforma. Esse ano estamos novamente fazendo grandes eventos aqui em São Paulo, grandes eventos automobilísticos. E não é a primeira vez. Então a gente mostra aí um equipamento muito robusto e que consegue entregar segurança ao equipamento. Nosso equipamento também está nos mais diversos ambientes. Estádios de futebol ou no acampamento base do Pico do Everest. Então fica até o convite para você, cliente, se vocês quiserem ver um equipamento Wi-Fi funcionando em uma temperatura realmente extrema, me procure. Vamos lá no Pico do Everest para poder ver esse equipamento Wi-Fi. Eu realmente vou querer acompanhar vocês. Então, se você quiser ir lá, a gente vai em conjunto. As soluções são muito completas. Na nossa linha indoor, nós temos equipamentos para 256 usuários, para 512 usuários, da mesma forma para os nossos equipamentos outdoor, que são equipamentos IP67 justamente, por isso eles conseguem suportar trabalhar em ambientes tão desafiadores. Toda a nossa plataforma é gerenciada na nuvem e o nosso gerenciamento é gratuito. A linha, a plataforma CN Maestro, ela está aí justamente para auxiliar você, para você, tanto o provedor como o provedor de serviço. Há uma configuração muito mais simples, muito mais rápida e você tem uma gestão completa disso, com vouchers, com hotspot, com qualquer plataforma que vocês necessitem. Então, se você necessita fazer uma plataforma wireless, entregar voucher, e ter uma rede robusta, procure a linha Câmbio. Vem aqui na WDC, procure o seu vendedor e faça uma cotação. E aí E aí E aí E aí E aí